Olá meus queridos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu já vou te pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixar aquele like e já compartilhar com seus amigos e familiares. Porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um arroz doce, muito cremoso, muito gostoso e muito fácil. Quer saber como? Vem comigo! Bora cozinhar! Em uma panela eu vou colocar o arroz e o leite. Eu não vou colocar todo o leite, vou colocando aos poucos. E vou mexendo sem parar. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, mas muito cuidado com o sal, porque o sal aqui vai só para realçar o sabor. É um processo um pouco mais lento mesmo, por ter que ficar mexendo até dar o ponto, mas o resultado é fabuloso. É muito bom esse arroz doce. E agora eu vou colocar o restante do leite. Voltar a mexer. Lembrando que a quantidade dos ingredientes vão estar todos na descrição do vídeo. O nosso arroz já está bem cremosinho. Ele está com uma textura do grão, ele está al dente. Nessa hora eu vou colocar leite condensado. A quantidade de leite condensado vai do seu gosto. Mais doce, menos doce. Depois que colocar o leite condensado, mede por aproximadamente uns 5 minutos. E está pronto o nosso arroz doce. E chegamos ao fim de mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. De deixar aquele like e compartilhar com todos os seus amigos. E a melhor hora é agora. A hora de provar e ver como é que ficou. Ficou muito bom. Não deixe de fazer em casa também. E até a próxima.